Ok, ok, isso aqui é só um teste de saturação, eu coloquei um filtro de saturação de mais ou menos 70% aqui no mapa da Síria, lá no editor da missão, vou postando agora o vídeo para ver como é que fica a qualidade depois que ele subir para o YouTube, filtro de saturação no editor para esse vídeo aqui, vamos ver como é que fica a cor depois que eu subir para o YouTube para ver se fica satisfatório, isso aqui é só um teste de saturação pessoal, acompanha aí A CIDADE NO BRASIL Request taxi to runway. Audi X-1, alerta taxi to runway 33. Relatory taxi to runway 33. Relo успехREAM typically. Amém. 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 E aí Vamos lá. 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 Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A via é moleza, né? Eu acho que aqui não pode não, mas mesmo assim a gente vai fazer. Eu acho que essa via aqui é pra cá. Não tem faixa pra... Não, mas fazer o quê, né? Vamos fazer um gato aqui. Fazendo o teste de saturação de cor aqui no mapa da Síria. A regulagem é entre 150 e 170. O ar de 170 vai ficar alto demais. Vamos virar a esquerda de novo, se não falo é memória. Isso, é a esquerda. Tem um hangar ali, nós vamos entrar de frente, viu? Já que não tem os mansivos pra empurrar a aeronave. Se fosse o Síria, a gente dava um jeito. Ficou bonito. E a cor aí, tá bom? Teste de saturação de cor. Decolei e pousei. Já aproveito e vi como é que fica a cor aqui. Vamos entrar no galpão aberto ali. O pessoal depois empurra ele e estaciona à direita. Aqui pode, vai. Vai que pode. Pessoal depois empurra ele. Teste. Desculpe os chocos. Capido. Chocos estão em lugar agora. Teste de saturação de voo aqui no DCS, no mapa da Síria. A ideia é colocar entre 150 e 170. Depois que eu subir o vídeo para o YouTube que eu vou ver como vai ficar. Vou levar para o edito agora. Obrigado. Fui.